Então eu queria convidar vocês pra participarem do quadro mais conhecido, que a galera gosta muito, que é dos nossos e culto cachorro. Vou explicar, Pedro, que eu vou te entender 100%. A gente vai colocar alguém aqui e aí ou é dos nossos ou é culto cachorro. Não tem meio termo, entendeu? Não tem. E eu não sei, já vou avisar, não sei quem vai aparecer. Você não sabe quem vai aparecer. Olha lá o culpado ali. Tipo assim, eu não devo nada e eu não tenho papas na língua. E começou já aí, já chamou no manual. Não tenho papas na língua. Não fico em cima do muro. Se tiver cu de cachorro, ele vai falar que é cu de cachorro. Não fico em cima do muro. Eu dou opção ainda, eu dou opção. Pode falar cu de cachorro ou pode botar CDC, né? CDC. Pra ficar elegante se quiser também, né? Daí é cada um. Eu boto mais pra Ana. É CDC. A Ana, eu botei, se não tiver água, tu bota CDC. Fala CDC, é mais elegante. Fica mais elegante, pô. Tem razão. Não, Ana tem que falar CDC, velho. Vamos lá, então. Vamos pro primeiro, então. Eu não consigo nem imaginar a Ana falando cu de cachorro. Também não. Aí, ó. Júlio Balestrin. Balestrin. Bom, vamos começar pro Eric. Não, o Eric é dos nossos. É dos nossos. Eu não tenho 30 com ninguém, graças a Deus, né? É dos nossos. Eu sou bem baiano mesmo. Eu sou paz total, sossegado demais. Então, dos nossos, o Júlio aí, pô, é um cara sensacional. A gente fez parte também, trabalhou junto durante a Max. Então, tive uma proximidade com ele. Pude conhecer mesmo, de verdade, a pessoa Júlio. E, pô, é um cara sensacional. Tanto como pessoa, como atleta também. Ele foi um atleta espetacular. Então, com certeza, aí é dos nossos. É, eu fiz com ele e com o Cariano podcast. A gente riu muito, a gente riu muito. Só que era lá em Floripa. Eu acho que eu vi. Eu acho que teve um cu de cachorro até que foi até engraçado. Eu acho que... E aí, Pinducá? É, cara, ele é dos nossos. Não tem o que dizer. É, né? Sabe como eu conheci o Júlio? Eu estava cuidando de uma academia de um amigo, um atleta meu, o Edson Serafim. E que estava muito bagunçado a academia. E eu sou gestor de academia. Então, eu fui lá melhorar a academia para ele e o João. E, de repente, chega o Júlio para treinar lá. Olhei assim, o cara é grandão. Falei, nossa, o cara é bom, hein? O cara é grande. Ele estava no início da carreira, mas já era conhecido no nosso meio. E aí, eu fiquei só de olho, não conhecia ele. Fiquei só olhando. Ele foi lá treinar peitoral. Eu nunca me esqueço disso. Eu fiquei de olho. Estava trabalhando lá, fazendo as minhas coisas. E na hora que eu fui olhar, ele já tinha começado o treino. Fui lá dar uma olhada para ver o que ele estava fazendo. Ele pegou 70 quilos em cada mão, sozinho. Sentou, colocou no joelho. E era banco inclinado, não era reto. Sentou e fez com 70 quilos. Colocou no joelho e guardou. Meu, eu falei, esse cara é bom pra caramba. Mas não conhecia ele. Só vi, fiquei querido. Só olhando, só olhando. Só fiquei na minha. Pai Duca como treinador. É, na hora eu sei o que era aquilo. Como treinador, ele teve conhecimento. Eu sei o que era aquilo. Daí, ficou gravado na memória a pessoa dele. O cara é bom demais. Depois que conheci, fica um amigo. Tem uma história gigantesca. O Igor Demitelli também. Ele é da Resenha também. Ele é da Resenha, ele gosta. O Igor disse que as pessoas estão pedindo pra ele me imitar. Ah, é? E ele falou que ele tá me estudando ainda. Que ele, enquanto não estiver pronto, ele não fala. Ele não vai fazer. É, mas eu já imagino que quando ele... Vai ficar legal a P Duca, né? Vai ficar legal, né? Quando ele falar, vai ser daquele jeito, né? Vai ser... Tô frito, né? Tô rasgado. Então, o Julião dos nossos. Dos nossos. Ah, e tem um detalhezinho. Quando for muito dos nossos, é a full. Dos nossos, a full. A full. A full. A full. Dos meus. É, dos meus também pode ser a medida. É isso aí. A full. Vai lá, próximo. Jorlan. Jorlan, pô. Hã? Acabou de falar. A gente já falou de Jorlan pra caramba aqui. Xii. Xii. Cara, então... Fiquei amigo dele. Eu fui com ele. Ele foi competir na Argentina. Todo dia com o Jorlan. É. Eu que tô treinando ele agora também. Aquele dia que eu tava treinando lá, tava junto. Isso, eu fui lá falar um oi pra vocês. Então, ele... Ele foi voltar a competir. E... E o Horst que ia com ele pra Argentina. Pra ajudar ele, pra estar junto, tudo. Só que aí, o Horst não pôde ir. Porque teve que ficar com a Lala, com a esposa dele. E o Cariani falou. Pinduca. Ele me chama de professor. Ele não me chama... Cariani não me chama de Pinduca. Ele me chama de professor. Ele falou. Professor, preciso de você. O que foi? Vai pra Argentina com o Jorlan pra mim. Pra cuidar, ajudar ele lá. Porque não tem ninguém disponível no time. E você é um cara que confia. Pô, morou. Vamos junto. Cara, fiquei amigo do Jorlan. Amigo. Irado. Conheci ele de verdade, de perto. E tivemos uma afinidade de gostar das mesmas coisas. E realmente pude ajudar ele lá no campeonato, tudo. Na volta dele. E ficamos amigos. Daí, se afastamos por causa do trabalho diferente. Sim, óbvio. E agora estamos juntos de novo. E ele me deu a honra de treiná-lo. Porque o cara tem uma experiência gigantesca. Eu não precisaria de um treinador hoje. Que legal. Eu gosto muito do Jorlan também. Apesar de não ter muito contato pela... Pela distância. Pela distância. Mas, puta, eu gosto dele pra caramba. A gente se deu muito bem. E a gente tá todo dia junto também. E ele tá desempenhando. Ele começou a treinar comigo. Ele tava com 96 quilos. 97. Tá com 107. Já ganhou 10 quilos. Já ganhou 10 quilos. E ele não tá conseguindo comer. Porque ele tá com o problema da hernia de ato, né? Ele tem refluxo. Ele precisa operar. Até o Igor faz, né? Ele fica soluçando, né? Então ele precisa operar. As fungadas também. Olha só a mente do Jorlan. Ele tava pra marcar cirurgia agora e operar. Quando nós convidamos ele pra ser o parceiro de treino do Rafa, o olho dele até brilhou. Eu vi no olhar dele. O olho dele brilhou assim. Porque ele até hoje, embora não suba no palco, não desligou o bodybuilder. Ele é bodybuilder all day, como ele mesmo diz. É a sigla dele, né? All day. É all day. E quando nós chamamos, convidamos ele pra fazer parte desse caminho pro Mr. Olímpia, sendo parceiro de treino do Rafa, o olho dele brilhou. E ele ficou meio mudo, assim. Ah, tá. Querendo saber como ia ser tudo. E depois ele falou, tudo bem, eu aceito o convite. Ele abriu mão da cirurgia. Olha só. Se tá se dedicando 100% no treino. E também pra poder render no treino, tá tentando comer o máximo que pode. Teve que voltar a usar, tava sem usando nada. Pra poder acompanhar o Rafa e incentivar o Rafa. Que nada, essa parceria é muito legal. E ainda mais, que me surpreendeu, a humildade que ele tem, com o conhecimento que ele já tem, experiência que ele tem, de aceitar o meu treinamento. Isso é muito importante, né? Isso pra mim foi... É uma honra treinar o Jorlan pra mim. Que irado, velho. Porque ele tá se dedicando. E eu até falo... É até engraçado que, às vezes, o Rafa questiona ou discute comigo alguma coisa sobre o treino. E eu preciso entender o porquê que ele tá discutindo. A gente tá gravado nos vídeos, a gente se desentende. Às vezes, o Jorlan não abre a boca. Olha só. Se o Jorlan que começa a fazer exercício, eu coloco a carga, ele vai e faz. Eu falo tanto, ele vai lá e faz. Tanto agora, ele vai lá e faz. Ele faz, faz, faz. Não reclama. Não, é um cara dedicado demais. Legal, velho. E amo o que faz. É dos nossos mesmo. Dos nossos, dos meus. Dos nossos a full. Full. Full, total. Vamos lá, próximo. Aí, ó. Geração. Quem é esse? Geração Z. Ué, quem são esses? Esse aí, o Pinduca gosta da geração Z. Pô! Qual é que é da geração Z? Queria dar pra explicar disso aí, Pinduca. Qual é que é da situação? Ó, eu tenho um filho. Eu tenho um filho de 20 anos. Eu tenho um filho de 20 anos. Se eu criar ele como meu pai me criou, já era. Não é o nosso, não é o meu dever. Então, eu criei ele diferente. Do nosso jeito. Do meu jeito, mas, digamos, mais leve do que o meu pai. Ah, tá bom. E uns cinco meses atrás, nós tivemos um grande desentendimento dele sair de casa. Foi morar na casa da namorada. Saímos na porrada. Me doeu mais do que nele de ter brigado na mão, sair na mão com ele. Sim. Mas eu tive que fazer isso, Verdun. Sabe por quê? Ele precisava acordar pra algumas coisas. Boa. É isso aí. Ele precisava... Se eu não fizesse isso agora, eu não me arrependo de ter feito. Me doeu sair na mão com o meu filho. Tá louco? Você entendeu? Dentro de casa. Tá louco. Deus unido. Foi horrível. Eu queria quebrar a casa inteira, pra você ter uma ideia. Eu queria jogar o sofá pela janela de raiva. Mas não que isso seja certo, o que eu fiz. Mas chegou num ponto intolerável, na minha opinião. Porque a geração Z precisa entender uma coisa. Que isso aqui é uma vida falsa. Isso aqui te dá a falsa sensação de poder, de conhecimento, de sucesso, de tudo. E ela te dá facilidade pra adquirir tudo isso. Basta ficar clicando e achando vídeo, informação e tudo mais. E ela gera uma dopamina barata. Isso aqui gera dopamina barata. Então o cara pode estar super entusiasmado naquilo que ele acha, que ele faz e que ele sabe. Só que a vida real não é assim. Boa. A vida real não é assim. Então a minha mágoa com essa geração é que eles acham que sabem o que ainda não entenderam o que é. Que é a vida real. A vida real é essa guerra. De país contra país. Coisas que nós pensávamos que nunca mais fosse acontecer. E tá acontecendo no mundo. Puta, aqui é verdade. Você entendeu? Você achar que tinha direitos e vem a pandemia e tira todos os seus direitos. Até de trabalhar. Até de sustentar a sua família. Não, de sair de casa. De sair de casa. Entendeu? Então assim, será que essa geração não percebeu ainda que o mundo que a gente vive é o mesmo? Embora a tecnologia faça parecer que é diferente, o mundo é o mesmo. E nesse mundo a gente aprendeu uma coisa. Só os fortes sobrevivem. Muito bom. E tem aquela frase... Então, geração Z, cu de cachorro. É. Cu de cachorro. Com todas as letras. Acorda antes que acabe. É. Acorda. Acorda. Tem aquela frase que é assim, né? Tempos difíceis criam homens fortes. São homens fortes criando tempos fáceis. Tempos fáceis criam os cu de cachorro. Então assim, acordem. Mas tem salvação. Tem uns meninos aí na musculação mostrando que estão ligados. Meu filho voltou pra casa, pediu desculpa e entendeu o recado da pior forma possível. Porque foi pra vida. E aí viu que a vida é dura pra caramba fora de casa. Porque é muito bom. O teu pai te deu um celular, te dá casa, comida. Você tem o seu... Você não precisa ser rico, mas tem um trampinho, ganha uma graninha, tem uma namoradinha. Tá tudo legal? Tá. Vai pra rua pra você ver como é que é. Sai desse... Sai desse... Dessa vidinha que você acha que você domina e cai no mundão. Deus doido. Cai no mundão, filho. É o que muitos vão aprender. Cai no mundão, você vai ver que é o mais duro. Começar a enfrentar a vida mesmo. E aí vai começar a tomar as pancadas, vai começar a tomar as rasteiras e aí vai aprender. Só que aí vai aprender mais tarde. Então, o que que eu falo pra essa geração? Ó. Menos mimizir. Se você ficar nesse mimimi todo, você não vai chegar em lugar nenhum. E outra. Hoje em dia é chato. O que é bom, tudo que é bom nessa vida, não vem de graça. Para de acreditar no de graça. Não quero mudar a gramática do português. Aí todos, todos no teu cu. Não aceito isso também. Isso não existe pra mim. Vou trocar tudo. Como assim, velho? Não existe. Não, não, não. Pra mim isso não... Isso é fim do mundo. Todo mundo quer virar pra lá pro cara... É... Tudo é tudo isso. E outra. Eu não vou abrir mão da minha masculinidade. Só porque eles querem. Tem isso também. Ah, você é machista. Eu não sou machista. Eu sou homem. É. É diferente. É diferente. É bem diferente. Eu sou homem. E não vou deixar de ser homem. Porque os outros não gostam. Problema dos outros. Vou até o último dia da minha vida. Do jeito que eu acredito que eu acredito que tem de ser. De forma honesta. Andar pelo certo. Você entendeu? Eu quero o que é meu. É isso aí. Não quero o que é dos outros. Então eu vou... Por isso eu tô na internet, Verdum. Eu não ligava pra essa porcaria. Mas eu vi que estavam destruindo a musculação. Coisas que nós demoramos 30 anos pra construir. Mas não foi 30 anos com o estudo científico, não. Com o grupinho lá protegido, não. Foram 30 anos de sangue e suor numa sala de musculação. A minha geração fez todos os métodos, formas, exercícios. A minha geração... E a passada criou tudo que a gente tem hoje. Então eu vi que estavam destruindo isso com um monte de blá, blá, blá. Eu falei, não, não aguento mais. Eu vou me posicionar também. E me posicionei. Por isso que eu tô aqui hoje. Todo mundo que me chama, eu atendo. Eu tento mostrar porque eu vou impor, sim, na sociedade o que eu penso. É meu direito. E escuta quem quiser. Quem não quiser, tudo bem. Sem problema nenhum. É isso aí. Cada um tem seu direito. Muito bom, muito bom. Então é a geração Z. Hein? Entre os nossos. É, cu de cachorro. Total. Ou muda ou vai apanhar lá na frente. É verdade. Você fala quando é dos nossos, demais é full, né? É, cu de cachorro demais é o quê? Tavam falando que era vira-lata. Mas vira-lata que é gente boa. Vira-lata é legal. Tem vira-lata bom. É, tem vira-lata que é melhor que muita gente. É isso aí, né? Não compara com vira-lata, não. Eu falei, alguém falou vira-lata, não dá. Tem que ser outra coisa. Tem que inventar outra coisa, né? É, cu de cachorro, né? No extremo. É, a full também, mas não pode ser. A full. É, pode ser a full também. É verdade. É verdade. Vamos lá, próximo. Igor Guedes. Ó, carinha. Ó, carinha. Ó, Igor, te quebraram aqui, né? Vou mandar pra ele aqui, porque puta que pariu tudo. Me lembrou dos nossos, Elisandro. Eu tinha acabado de mandar pra ele a foto. Manda aí, manda aí. Ah, vou mandar só pra fazer um videozinho. Meu, Elisandro. Carinha de coitadinho, de coitado. Você tá imitando o Pimentel aí. Ah, é? Pimentel, é, raposo do Pimentel. Ó, dos nossos, colega que tá com fome aqui, o que houve contigo? Ó, carinha, carinha, carinha. Vai, Deus do livre, hein? É fome, é sono. O que aconteceu aqui, dos nossos? Fala aí, Eric. Tá pensativo demais, né? Tá passando por uma situação difícil aí, né, irmão? Tá pensativo demais, hein? Tá pensativo demais, hein? Tá pensativo demais, hein? Será que tu vai ser o próximo aí a ser imitado? Cara, olha, eu tô esperando isso acontecer, né? É o tempo dele, né? Tá estudando aí o Pinduca. É talentoso, talentoso. Mas ele é. Eu sei que se vier a imitação minha através dele, ele tá 100% assinado embaixo. É dos nossos, Igor. É dos nossos, Igor. É dos nossos. Já assina embaixo. É curto de cachorro por não tá fazendo o quadro comigo aqui, daí é curto de cachorro. É dos nossos? Dos nossos. Comigo tá curto de cachorro. Não, eu gosto dele também. Que cara de gente boa, velho. Ele é humilde, tem a mãe, o cara tá... E cada vez subindo mais, ele vai fazer sucesso total. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não falam. E se mantém do mesmo jeito. Isso aí. Pra fazer o que ele faz, você precisa ser inteligente pra caramba. Mas é óbvio. Precisa ser muito inteligente. Tem que ser muito inteligente. Porque você captar... Você captar os trejeitos da pessoa, as frases... Ele se transforma, pô. Tem que ser muito inteligente pra gravar tudo isso. Vou ter que botar aqui. Ele nunca bota aí, Bela. Bota o... Eu gosto do... Como é que é o Fogaça? E chamam o Fogaça com Cortella. Baessa, pra mim, é melhor. Nossa, é muito boa. Pesado. Não, e o Fogaça do outro lado, achando que era o Cortella. Pesado. Nenhum momento ele suspeitou, zero. Vai ver agora. Ainda mais no telefone, né? Às vezes, sei lá. E ele mente igual. É, igual. No telefone... Liguei pro Lioto Machida, o Lioto com o Muzi. Não, e aí, Muzi, como é que tu tá? Não, tu não tem noção. Mas caíram. Esses vídeos foram tudo pra dois milhões, dois milhões e pouco. Rapidinho. Isso é legal, porque eu tenho um amigo que imita o Clodovil. E a minha mãe era fanzaça do Clodovil. Ele não ligou em casa uma vez, imitando o Clodovil. E minha mãe acreditou que o Clodovil ligou pra ela? Porque minha mãe assistiu o programa dele. Ela ligava pra ver se participava do programa e nunca conseguiu. Aí, um dia, ele pegou, liga lá em casa e fala que é o Clodovil, que ela ligou lá pra ele. Não atenderam. Meu Deus do céu. Ele enganou minha mãe uma semana. Olha ali, ele ligou aqui ao vivo? Não, foi aqui, claro. Olha lá, ele entra. Aqui, ó. Henrique Fogaça. Vamos ver se ele tá no Peru, onde é que ele tá. Faz quem, Cortella? Quem faz? Cortella, Cortella. Cortella. Vamos ver. Ele tava no Peru. E aí, dos nossos? Botou a música da Xuxa. Águas calientes no teu rá. Não, não. Aqui, ó. Eu tô ao vivo aqui no podcast. Eu trouxe o Cortella, que tá comigo. Aqui na minha frente, Cortella. E aí, Henrique, como é que você tá, meu querido? Fala, grande mestre. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem demais. Que prazer falar com você. Estou com saudade. Prazer todo meu. Toma cuidado com o Fabrício Verdum aí, viu? Ele é esquisito esse cara, viu? Esse cara é engraçado. Esse cara é engraçado. Eu cheguei aqui, ele tá com um relógio em cada punho. Eu achei que ele era árbitro de futebol. Tá ostentando o relógio aí, né? Tá ostentando. Tá com o Ademar Piguet no punho esquerdo. Esse relógio compra a minha casa. Maravilha. Prazer em falar com você, meu amigo. Eu acabei de chegar em águas calientes. Machu Picchu. Gente, eu tenho muita vontade de conhecer Machu Picchu. Mas tem muita ladeira e meu joelho é destruído. É isso, cara. E tudo improviso. Aí é complicado. Jesus é muito inteligente, seu rapaz. Eu tenho que ir de um shortinho pra caminhado. Hoje já faço o exercício de aerobiose. Aerobiose. Aerobiose parado. Prazer foi todo meu. É uma boa viagem. Aerobiose, olha só. Improviso, total. É inteligente ou não é? É muito inteligente. A velocidade que ele faz. A velocidade é automático. Ele começa a falar e já incorpora ali o... Ele incorpora fora mesmo. A carinha, mas essa carinha tá fora. Ele precisa ser levado a sério no que ele tá fazendo. Porque a gente se diverte com o que ele faz. E precisa de mais chances pra aparecer. É. Então é... E é igualzinho. É igual. E o mais engraçado, eu acho o Cariani. O Cariani falando que não é engraçado. Não, não é igual. Não é igual. Eu do lado dele, lá no Monster, eu fechei o olho assim. Parece que a pessoa tava no meu lado. Agora, Jorlan. O Jorlan é foda. E é tudo. É tudo. É completo. É asfugada. É o soluço. É tudo. As frases. É completo. É verdade. Vai lá. Por isso que ele falou, né? Tem que estudar a pessoa pra poder reproduzir, né? Sim. Com perfeição. É a carinha dele. É dos nossos. É dos nossos. Mas tá com carinha de... Coitadinho. Tá com fome aí mesmo. Tá com fome, tá com fome. Tá pensando no Diggs lá, né? Vai lá. Próximo. Paulo Muzi. É. É dos nossos, Paulo Muzi. É aquilo que a gente falou até fora ali. Falei, pai, não tem nem como saber alguém que não gosta do Muzi, né? É. Porque a música é... Pô, não tenho muita proximidade com ele, né? Sim, sim, sim. Mas conheço o Muzi, já tive a oportunidade de conversar. Outro que é muito inteligente também. Sim. Ele é muito inteligente. Demais. O cara que estudou a vida inteira pra tá... Ele é um cara que ele consegue juntar teoria e prática, né? Porque hoje em dia a gente vê muita teoria e pouca prática. Hoje na internet é o que mais tem. É verdade, é verdade. Então ele consegue... Pô, muito é sensacional. Tanto como profissional, como pessoa. E aí, Pinduco? Conheci o Paulo em 2010, se não estou ruim da memória. Ele já era o médico do meu atleta Samuel Vieira. E através do Samuel, conheci ele. Nós fomos uma vez no consultório dele, lá na Paulista, quando ele era na Paulista. E fomos até na casa dele. Então assim, quando estive na casa do Paulo, aquela vez, e eu vi que ele era interessado em treinamento. Embora seja médico, é um cara que estuda o treinamento. E já competiu, né? É, eu estava no Mr. Santos que ele competiu. Foi em 2009? É, eu estava lá também. Ele entrou cabelutinho. Nossa, até a gente falava mal do cabelo dele que era comprido, né? Cabelutinho comprido? Cabelo aqui, assim. A gente falava mal do cabelo dele. Ah, corta esse cabelo aí, que tá ridículo esse negócio. Para com esse negócio aí, meu. E ele acabou cortando e a gente... Ah, é, agora sim. Agora, não só pela inteligência, por tudo que todo mundo conhece. Eu já vi o Paulo Muzzi, na minha frente, na Academia Gaviões, fazer 200 quilos de supino. Não pode ser. 200 quilos de supino seis vezes. Seis repetições. Além de tudo isso, é forte pra caramba. Puta que pariu. 200 quilos, na minha frente, eu vi. Ele faz tudo também, ele gosta de jiu-jitsu. Eu vi ele fazer. Então, não foi alguém que falou, ou ele que falou. Eu vi ele fazer. Puta que pariu. É dos nossos. É dos nossos. É dos nossos. Eu gosto dele também. Ele esteve aqui com a gente, que a gente conversou bastante. Foi muito legal. Ontem eu vi o vídeo dele, no acelerado. Eu não tinha visto ainda, lá com o Rubinho Barrichello. Eu não vi como é que é. É, ele foi com a Porsche dele lá. E aí, Rubinho começou a acelerar ali. Aí, começou a se assustar. No carro dele. No carro dele, é. E ele do lado. Mas não tem um cara profissional. A gente vai dar risada, cara. Vou ter que assistir, então. Aí, ele começa a rir de nervoso. É. Ele do lado. Ele do lado. Ele tá rindo de nervoso. Meu carro, meu carro. Imagina. Porque é uma coisa você correr tudo numa reta. Agora, corre no autódromo, que a força G vai... Vai atuar. Mas é Rubinho, né? É o Rubinho que tá tocando, né? Então, o cara vai acelerar. Eu acho muito. Deve ser muito legal. Eu gosto de dirigir também. Eu dirigi uma Ferrari em Las Vegas. Nossa, que legal. Eu bati o recorde da pista entre os lutadores do UFC. Olha que legal. O último eu tinha feito em 58 e eu fiz em 55. Caramba! Três segundos é tempo. É três segundos mais. Eu rodei duas vezes. Quando eu rodei dos nossos, aí eu senti uma confiança lá em cima. Porque rodar não dá nada. Não tem problema. É circuito preparado. Então, não tem problema. Área de escape. É. Foi idade. Eu vi... Eu tenho aquele Fashion Mall lá na Strip. Sim. Que tem um quiosque onde você pode alugar e ir lá pro autódromo e andar dos carros. Você escolhe qual o carro, quantas voltas. São dez voltas, aliás. É dez voltas que você vai dar. O cara faz um briefing com você antes. Te explica o que pode. Isso é assim, claro. Ó, você vai frear nesse tempo. Sim. E aí você paga... Ele mandava frear na reta dos nossos. Pegava não sei quantos por hora, mas era muito. Ele disse, não, mas mete-lhe o pé mesmo, Verdun. Mas é pra pisar muito forte no freio. Eu falei, tem certeza? Isso. Eu falei, claro. Então, tu pisava muito. ABS, né? E aí depois tu dobra depois. Não pode frear na curva, né? Não, é. Você freia, depois solta e acelera. É muito irado. É muito legal, né? Eu falo assim, Vegas é o lugar de entretenimento adulto, né? Se você tiver dinheiro pra gastar, você faz um monte de coisa. É, tiro de ponto cinquenta, né? Tá louco, tá louco. É muito louco. Vamos lá pro próximo, Belar. Aí, ó. Fernando Marques. Fernando Marques. Eu não conheço, eu não conheço. Eu não conheço. Eu tenho certeza, velho. Eu não conheço. Me explica aí, por favor. Qual é que é a situação que eu não sei. Ele é o descu na musculação. Sim. Ele é o descu na musculação. É mesmo? Conheço ele desde a adolescência. Há muito tempo. Há muito tempo. É paulista? Paulista, daqui de São Paulo. Foi presidente da federação, eu fui vice-presidente dele, ele saiu e eu virei presidente. Conheço ele desde a adolescência. Mas aí o que acontece? Deu aquela pausa, daquela pausa. Eu falo assim, ó. O Fernando era dos meus. Mais do que dos nossos. Era full. Entendi. Mas atualmente, o que ele tem feito, cara. Não dá mais. Eu falo assim, eu não participo mais das suas atitudes. Sim. Compactua. Não compactuo mais das atitudes que ele vem tendo. Porque a velha guarda sabe todas as coisas boas que ele já fez na musculação. Várias. Também foi treinador de vários atletas. Casado com uma atleta que foi Miss Universo. Que ganhou campeonatos importantes. Virou profissional da FBB. Então assim, tem muitas coisas boas que ele fez. Mas de uns dois, três anos pra cá, ele tem feito cada coisa que, pra mim, não dá mais. Eu já falei, já tive essa discussão com ele. Ó, te apoiei em muitas coisas. Tive com você em várias. Várias etapas da nossa vida na musculação. Só que agora tu virou o cu de cachorro. Eu não tô mais com você. Puta, que viagem. Não tô mais com você. Mudou completamente. Não, eu não tô. Comigo, ele nunca fez nada, né? Assim, nunca tive nenhum problema com ele. Mas eu vou falar pelas atitudes, justamente, dos últimos anos. Que eu não gosto, né? Tem como dar um exemplo, assim, de alguma coisa que ele fez que é errado. O que eu não curto muito é que ele tenta ganhar hype. Ele tenta ganhar hype em cima de polêmica. Tipo assim, ele vai te acusar de alguma coisa. Vai falar mal de você pra ganhar... Pra dar o hype. Entendeu? Então, tipo assim, eu não gosto dessas atitudes, né? De você tentar crescer falando mal dos outros, né? Então, eu não acho legal essa atitude. Na luta eu também tenho. Sabe uma coisa que... É que antes não tinha essa exposição que a gente tem aqui. Você tá exposto a tudo. Aqui eu tô exposto a tudo que eu falar. Então, eu também sou um cara de verdade. Já fui mais bocudo. Só que eu aprendi uma coisa. No mundo que a gente tá vivendo hoje... É outro escuro, né? É. No nosso tempo você falava tudo. Você falava tudo que pensava. Saia na porrada se precisasse. Era tudo resolvido na hora. Não é pra depois. É isso aí. Então, assim... Naquele tempo, brigava na rua. Saia da academia e brigava na rua. Mano a mano. Mano a mano. Exatamente. Então... Não tinha. Não que precise voltar a ser isso. Só que... A forma que você faz certas coisas hoje é que muda tudo. Sim. Isso é o que eu percebi. Então, se você falar desse jeito que ele anda falando, ele tá estragando o passado dele. Porque os novos estão conhecendo ele dessa forma. Ninguém sabe o que ele fez no passado. Só vai saber o que ele fez agora, no presente. É. E o presente que ele tá criando pra ele mesmo, ele diz que não tá nem aí. Isso aí não é problema. Mas a gente sabe que não é isso aí. Não é verdade. Mas eu falo assim. Na minha opinião, por mais que você não concorde, não te agrade. Pô, você tem sua opinião, eu guardo ali pra você. Não precisa ficar expondo, falando mal dos outros. Entendeu? É, foi o que o Vitor Sarro falou outro dia aqui, ontem. Ele falou isso aí também. Que ele não gosta de falar de nenhum comediante. Porque é da área dele. Então, eu não vou falar. Eu não vou queimar os outros caras. Deixa eles quebram sozinhos. Então, eu falo assim. Quer atingir dessa forma? Então, age. Mas não conta mais comigo. Entendi. Entendeu? Não conta mais comigo. Porque o que que hoje o mundo tá ensinando a gente? A viver com as diferenças. A musculação, Verdun, era fechada no passado. Pra você fazer parte do meio da musculação, demorava um tempo. Até saberem quem você é. Porque, pra te contar as coisas de como treinar, ninguém sabia que existia esteroide no passado. Era fechadão isso. Era muito... Ninguém falava pro outro. Ah, toma isso, toma aquele. De jeito nenhum. Isso não era fechadaço. Eu demorei dois anos pra descobrir que existia. Né? Depois que descobriu também. É, depois que descobriu, você vai lá e... Aí o cara... Não, então. Era aquela coisa. Depois que você descobria, o cara tinha que avisar o cara da farmácia quem era você pro cara te aplicar. Ah, viu? Senão você nem tomava. O cara não te vendia. Não, o que eu acho engraçado é aquele cara que... Tem vários na luta aí, vários amigos que tomam. E tu vê que o cara toma, mas o cara não admite de jeito nenhum. Não, não tomo, não tomo. Nunca tomei. Cada um, cada um. Olha nos nossos. Tá pra ver do teu... Tu toma ou foi o demônio? Fala real. É. O que tem que falar? O cara virou um choquito da noite pro dia. É, um choquito. Todo espia e você fala que não toma nada. Mas eu tomei uns negócios outro dia pra lutar lá. Você tava fazendo o desafio e tava fazendo uma reposição normal. Não tinha contrato com ninguém, não tinha problema de tomar alguma coisa, né? Tá. Mas eu fiquei estilo choquito também. Então, então... Não, mas a reposição... A reposição eu faço. A reposição eu acho que é qualidade de vida, né? É, exatamente. Senão eu não treino direito. Os dois doutores que vieram aqui, o Muzi não, mas o Baracá te falou que é qualidade de vida total. Qualidade de vida, pô. Total. Mas tem que ir no médico também, né? Claro, médico, exames, exames... Quando o doutor Alexandre e Luciano, que são cardiologistas, estão cuidando de mim agora, tava tendo pressão alta. Tô tendo... Tem dia que a minha pressão tá normal, tem dia que tá subindo. A idade chegou, então eu tenho que cuidar. Não posso perder a saúde pra ser bodybuilder mais. Não tenho mais idade pra isso. Entendi. Então, o que eu falo é assim, você pode falar o que você pensa, mas a forma que você vai falar hoje tem que ser diferente. Pra você se fazer entender de um modo certo. Que a sociedade não te desaprove. Pô, então você pode expor sua opinião contrária, mas de forma educada, respeitosa. Você não precisa atacar. Não precisa agredir ninguém. Entendeu? Então vamos na... Vamos na... Curca churro. CDC. Acabou. Você ia falar CDC. CDC. Não precisa agredir ninguém, daí vai ser CDC. Ele vai ficar bravo comigo de novo, mas eu não vou mudar a opinião enquanto ele não mudar as atitudes. Boa, boa, boa. Vamos pro próximo, então. Renato Cariani. Ah, dos nossos. Dos nossos porque a gente trabalha junto na Max. Fez acontecer, né, meu? Ele que foi o cara que fez todo esse processo pra eu entrar dentro da empresa, acreditou no meu trabalho. Hoje ele não tá mais lá, o pessoal da Max acredito, sou muito grato a todos eles. Mas o Renato foi o cara que deu aí o ponto de partida, né? Que legal. De eu poder entrar. Então, assim, tenho muito carinho por ele, um cara que eu gosto demais, né? Então um dos nossos aí full, com certeza. Boa, boa. E aí, Pinduco? Minha história com o Cariani começou ele competindo na minha federação, nos meus eventos. Quando ele voltou a competir, ele voltou a competir nos meus campeonatos e foi um grande campeão da minha federação. Ah, é? É, e na época ele gravava pra um canal que hoje não tem mais o mesmo poder que tinha, que era a BTV, e ele gravou vídeos comigo. Então, ele, Toguro, todo mundo gravou comigo lá atrás, né? Eu dei oportunidade... O canal foi o ponto de partida da galera. É, eu dei oportunidade de eles estarem na federação mostrando o esporte no YouTube. E ajudei, um monte de gente, como eu falei que a musculação era fechada, os antigos não aceitam, por exemplo, o Cariani ser um embaixador do esporte hoje. Ah, entendi. Você entendeu isso? Pra ele ser um embaixador do esporte, na opinião dos outros, tinha que ser um Mister Olimpia. O peso pra ser. Entendi, entendi. Entendeu? Só que hoje, ele é um Mister Olimpia da internet. Ele é mesmo? Ele é um Mister Olimpia da internet. Porque ele soube trabalhar, se posicionar e levar informação e conteúdo pra milhões de pessoas e não para de crescer. Então, ele leva a musculação onde a gente não tá levando. Ele sempre fez isso. E ele fez isso, levou o esporte pra muitas pessoas. E o que falar do Cariani? Se não fosse o Monstercast que me trouxe e o Cariani que me trouxe no podcast dele, as pessoas não saberiam quem é o Pinduca. Então, devo a ele e meu amigo Fernando Superman e o Ed, essa minha aparição no meio digital. Legal. Então, é amigo. É full. Gratidão total. É dos nossos full. É dos nossos full, né? Vai lá, próximo. Esse é o último. Último. Ramon Dino. Ramon é irmãozão. Cara. Ramon, ele foi pra competição. Agora, ele foi pra lá me acompanhar. Foi. Ah, é, velho. Foi da hora isso. Tirado. 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 Foi isso. Os dois atletas do time, da mesma categoria, ajudando o outro atletão. Tirado. 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 Eu não tava lá, mas achei sensacional. Que legal isso aí, né? A parceria é foda. E ajudando mesmo. Ajudando mesmo. Não tava só lá. Ah, tá. Não. Coladão. Te ajudando com o preocupado. Se comprometendo, né? O Ramon tá com quantos anos? 29, eu acho. Ele é novo também. É tudo nessa faixa aí, né? Tudo novo. Dá pra competir até com a idade aí dos nossos. O que que tu acha, assim? O que que tu imagina que tu vai... Até quando tu acha que tu vai? Ah, eu acho que... 31. Não, tô brincando, tô brincando. Brincadeira. O cara já tá com 30. Acabando aqui. Acabando. Vamos até 39. 31, 31. Eu acho que eu me vejo aí pelo menos mais uns 10 anos aí. Quarentão, quarentão, vai. Fácil, vai. Fácil, vai. Vai, né? Vai, né? Tem um atleta da minha categoria, que é o Brown. É. Que ele já ganhou duas vezes o Olympia. Já foi Mr. Olympia, né? Desde, tipo, ano passado ele foi quarto ou quinto. Acho que foi quarto lugar. É, tá no top 5. E ele tem 44. Aí, ó. Entendeu? Então, assim, pelo menos uns 10 anos eu me vejo aí, se Deus permitir. Eu vi o Edu competiu. Quando é que foi a vez que ele competiu? A última foi no Brasil. Em Piracicaba. É. Ele competiu em Piracicaba, ganhou a vaga e foi pro Olympia. Na própria categoria do Edu, o campeão do ano passado, o Sean Clarida, ele tem 43, 44. É, também é massa. O outro também é o Kamal. O Kamal também é massa. O Kamal também é massa. O Kamal também é massa. E o Zebun vai voltar, hein? E o Zebun vai voltar. Ele não competiu o outro ano. Sebum. 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 Sebum tem minha idade. É mesmo? Nem parece. Parece que tem mais, né? Então... É. Por causa da barba, né? De barbudão, assim, parece que é mais velho, né? Ali, ó. E o que que tu vê, assim, dos nossos... A tua opinião, Eric, assim... O que que tu vê, assim, pra eu entender, né? Como é que seria a leitura, assim, depois eu queria ver o Pinduca também. O que que tu... O que que tu... Como é que seria uma... Ver como, assim, pra... Pra fazer uma análise dele, assim, como é que seria? Análise mais técnica. Nessa foto. É. Não, o Ramon, pra mim, ele é o... Não, mas nessa foto aí. De repente não é teu amigo. Ah, nessa foto... Não é teu amigo, tu não conhece ele. Essa foto tá comendo demais. Hã? Essa foto tá comendo defeito, né? Essa foto não tem defeito. É, tá foda, então? Não, essa foto não tem defeito. Tá posando direito, tá com a qualidade que precisa. Tá tudo bom. Tá tudo bom nessa foto. É mesmo, que loucura, né? Nessa foto tá sensacional. Até o sorriso, seu bem. É. Nessa foto tá sensacional. Dá pra dar uma parada na barba aí, né, Ramon? É, né? Se for achar um ponto aí. E o gorila, então, hein? Segundo o tamanho da barba do gorila. Mas, é, o Ramon e o Sebon, acho que por mais... Ele sendo da minha categoria, mas, tipo assim, eu não venho dessa forma. Eu acho que o resultado ali não depende da gente, depende da arbitragem ali de Deus, né? Então, assim, eu falo pra ele, velho, a gente é da mesma categoria, mas o que puder fazer pra te ajudar, eu vou estar te ajudando, da mesma forma ele faz por mim. Que irado isso aí, né? É, da mesma categoria, velho. Agora, então, ano que vem, esse ano no Olimpia a gente vai estar competindo contra ele, contra o Zanka. Eu acho, na minha opinião, assim, de faixa branca no bodybuilder, eu vou te falar que, assim, ó, pelo que eu vi, que eu acompanhei ele, o Sebum, né? Como é que é? O Sebum. Então, estavam muito ali, foi muito perto e eu acredito que ele ganha do Sebum no ano que vem. Nessa minha opinião. Desculpa, desculpa. Esse ano, né? Isso que você falou é uma coisa tão séria que o próprio Sebum tá fazendo um trabalho, acho que o mais forte da vida dele. Que ele sabe também. Que ele sabe que se ele bobear, os que estão chegando vão querer passar ele, principalmente o Ramon. Ano passado, eu competi na Olimpia também com o Ramon, né? E eu tava assistindo lá de perto o duelo dele com o Sebum, tinha momentos ali que eu ficava assim, rapaz... Tá foda, né? É. O Sebum sentiu a pressão. Se o Ramon ganhasse ali, ninguém ia falar nada. Não. Ah, viu. Mas, ó, você viu o temor do Sebum, né? O suspiro. Que ele olhou assim e falou, meu Deus, olha o cara! Tu que é juiz também, tu trabalha mais essa parte de olhar, observar, né? Tecnicamente, tu acha que influenciou pelo nome dele ser muito mais forte do Sebum que o Ramon? Tu acha que nesse momento que ficou, opa, para aí, para aí. Podia dar para qualquer um, mas deram para o outro. Tu acha que deram essa influenciadinha ou não? Não. Tu acha que é difícil? Eu acho que não. Porque são quantos, né? Tu falou que são nove, né? É, são nove árbitros. Então, assim, pode ter algum árbitro que dê o primeiro lugar para o Ramon? Pode ter tido, claro, sem dúvida. Não dá para ver depois? Não, porque corta quatro notas. Então, a que corta não aparece. Só aparece os cinco. É divulgada a nota final. É a final que são os cinco. Então, se ele aparece lá com cinco de nota final, ele gols cinco primeiros lugares. Então, nesse cinco é unânime. Aí, o segundo é dez. Que todos deram o segundo lugar. Foi assim que apareceu para nós. Mas se um dos nove deu para ele primeiro lugar, não apareceu. Mas o cara deu. Ah, entendi. Isso não apareceu para nós. A gente não sabe. Mas eu achei. Agora... Tanto que quando o Lacebun foi anunciado como campeão, ele deu até um suspiro, assim. É, tipo... É mesmo. E todo mundo viu isso. Todo mundo viu. Que loucura. Mas aí que está. A única coisa que eu gostaria que o Ramon tivesse feito nesse Olimpia passado foi pousar melhor. Explorar mais o físico dele. Todo mundo falou isso aí. O Brunão falou... É. Porque se ele tivesse... Ele tivesse... Olha, eu aprendi isso em competição. Se você tem, mas não mostra, o árbitro não vai saber que você tem. É simples. Boa isso aí, hein? Boa isso aí, hein? Porque, na verdade, a galera pensa o seguinte. O bodybuild, na verdade, não é você mostrar seus pontos fortes. É você esconder seus pontos fracos. Bah, que legal. Você não sabia também. Também. Quanto melhor você conseguir isso. A gente vê muito no backstage, você olha para um cara e fala, pô, esse cara está absurdo. É. Quando você vê no palco, pô, o cara não sabe... Não soube mostrar. Não sabe mostrar. É, o cara não sabe se mostrar da melhor forma. Por isso que a pose é tão importante, né? Ó, quando eu treino meus atletas para posarem, eu não treino só a pose. Eu treino a mente. Eu acredito que um cérebro fala com o outro. Então, aquilo que um cérebro está emitindo naquele momento é tão importante para chamar a atenção do árbitro. Boa. Porque eu, como árbitro, eu tenho que estar... Por isso que existem as poses compulsórias, onde eles vão posar a mesma pose, ficando lado a lado. Para que que existem essas poses? Para o árbitro comparar um físico com o outro, naquela pose. Ó, nessa pose... E dá tempo. Dá, o árbitro é treinado, o olho do árbitro é clínico. Ainda mais no Olímpia, são árbitros que estão ali... No Mister Olímpia, ele que manda nesse manejo de palco. Mas ele também recebe pedidos dos outros árbitros. Às vezes, ele faz já, no manejo dele, o que o outro árbitro queria. Quer dizer, aquele outro já está na dúvida de alguma coisa. Então, o árbitro nem precisa pedir, porque ele já mudou para ele tirar a dúvida. Então, o atleta, ele precisa estar condicionado, primeiro, a fazer a pose rápido. Entrar na pose necessária rapidamente. Segundo, esquece o público. Naquele momento, é o atleta e o árbitro. E não é um árbitro, são todos. Então, para onde que o atleta tem que estar olhando? Para o rosto dos árbitros. Ele tem que se conectar com a arbitragem. Ele tem que se conectar. Então, assim, quando eu pose, eu não posso falar. O atleta tem que ficar mudo. Você consegue expressar. Mas você sorri e olha para o árbitro. Ah, esse árbitro está me olhando. Posa para ele. Não é para virar o corpo todo, mas é aquela viradinha. Mostrei para ele, olha o que ele está querendo ver. Olha que legal esse toque, hein? O árbitro consegue ter a percepção de segurança que você está no palco. Quando você está nervoso, ele consegue identificar. Claro que é. Então, você precisa explorar o máximo que o seu corpo pode dar naquela pose. Encaixar a pose da melhor forma para você. Não é igual para todos. Um vai puxar mais o cotovelo para cá, um vai levantar um pouco mais. Um vai virar a mão, o outro não. São particularidades para aquele atleta chegar na melhor forma da pose. E, em segundo lugar, a mentalidade de estar ligado com a arbitragem. E mentalizar, falar com aquele árbitro. Olha, para mim, eu estou aqui. Vim para te mostrar meu físico. É para isso que eu estou aqui. Além das poses, a presença de palco é importante por causa disso. Porque o nosso esporte, infelizmente, nessa parte ele é subjetivo. O árbitro só julga o que ele viu. Eu estava no campeonato mundial uma vez, no Marrocos. E foi a categoria até 85 quilos. O amador divide a cada 5 quilos as categorias para ficar mais equilibrado na categoria. Então, categoria até 85 quilos. É geralmente de onde sai um dos melhores atletas. 85, 90 quilos é o overall. O melhor do campeonato sai dessas categorias, na maioria das vezes. Entrou um atleta que, na hora que ele parou de frente, fez assim. E eu falei, misericórdia, ele é o campeão. Já era a final, só tinham seis atletas. Aliás, cinco, antigamente seis. Só tinham cinco atletas. Olhei ele e falei, nossa, ele é o campeão. Vi ele no meio, misericórdia. Tudo perfeito, campeão. E aí comecei a analisar os outros. Quando chegou o resultado final da competição, ele ficou em quarto lugar. Cara, eu como árbitro já sabia. Vou tomar uma chamada do meu diretor de arbitragem. Ele vai me questionar, ué, como é que você deu quarto lugar para o cara... Primeiro lugar para o cara que ficou em quarto. É muita diferença. Muita diferença. Eu posso errar uma posição como árbitro, não é problema. Mas três posições, nunca... No meu nível de arbitragem, de jeito nenhum. É inaceitável isso. De faixa preta? De faixa preta, não posso errar assim. E aí o que eu fiz? Me antecedi e já fui falar com o meu diretor, depois da categoria. Cheguei no meu diretor e falei assim para ele. Olha, cometi um erro grave. Ele falou, o que você fez? Eu falei assim, eu dei primeiro lugar para o atleta que ficou em quarto. Daí ele falou, o quarto era aquele atleta assim, assim? Eu falei, ele mesmo. Não, você não errou. Como eu não errei? Eu errei. Está lá na súmula, depois você vai ver. Não, não, não. Você viu que ele era o melhor. Os outros não. E os outros não viram porque ele não pousou direito. Você percebeu depois que ele pousava com desplicência? Tipo, já ganhei? Ah, viu? Já ganhei. É. Eu sou o melhor. Já ganhei. Ele falou, você foi enganado por ele. Ele era o melhor. Mas você viu ele na primeira pose. Ele era o melhor, mas ele não estava o melhor. Mas ele não pousou como o melhor e perdeu o campeonato. Ele saiu com a cara debaixo do braço do pau quando deu quarto lugar para ele. E acontece muito isso. Porque ele não pousou. Você viu o cara ali no deck, que é um cara absurdo. Mas você viu o cara... Qual o cara assim, Eric? Que tu já viu assim, puta, esse cara, de repente, uma referência para ti de ver também. Mas um cara que tu olhou assim, puta que pariu. Mas nem eu ver um cara, um lutador, puta, o cara luta muito. Que nem para ti, assim, puta, esse cara foi foda. Eu fiquei impressionado com a carcaça dele, né? Ah, o Rony, né? Ah, o Rony. O Rony. Eu vi ele de perto? Já. Não, é porque ele competia. Eu vi ele no auge. Eu vi ele depois. Quantos quilos, nossa? 124 quilos no palco. Seco. Fibrando tudo. Eu comecei a acompanhar o bodybuild nessa época, né? Em 2013. 2006. 2005, 2006. Eu tenho até uma revista Super Treino, você deve conhecer. Sim, claro. A do ano 2005, 2006. Eu estava na escola ainda. É, você era meninão. Nem treinava ainda, mas eu já comecei a acompanhar. É, os olhos que brilham para aquilo que te chamou atenção, né? Eu comecei a acompanhar ali seis anos depois. Tá. Ah, treinar, na verdade. Só que nessa época eu comecei a acompanhar era justamente o duelo de Rony Coleman e o Jay Cutler na época. É, que foi legal demais. Então, eu acho que o Rony foi um cara que ele colocou uma carcaça ali que ainda ninguém chegou próximo. E ter essa coisa do Arnold, né? Fazer, é muito irado ver o cara bodybuild, fazer cinema. O cara é famoso. O Arnold é um ícone. Então, a categoria do Arnold, no caso, a minha categoria foi criada em 2013, se eu não me engano, justamente para relembrar os anos 80 ali, 70, 80. Por isso que ela se chama Classic Physique. São os físicos clássicos daquela época. Da década de 80 para trás. Porque a categoria evoluiu tanto, os caras cresceram muito e aqueles físicos ficaram para trás. Então, a categoria Classic Physique, ela foi criada para resgatar esses físicos. Ah, que irado, que irado. Do Arnold, de 70, 80. Essa é a categoria dele. Por isso tem o limite de peso, porque é um peso baseado no peso daqueles atletas. Para você não crescer demais. Então, você tem um Arnold Schwarzenegger com 1,86m, pesando 107kg no palco. Eu conheci ele agora lá. Ô, Piseira, chama lá então a Profit. É tantos patrocínios que eu confio, entendeu? Graças a Deus, né? Que bom, né? Que bom que você está confundindo. A Profit, fala aí, começa aí. Ela vai colocar aqui já o QR Code. Então, a Profit é nosso parceiro também de longa data. Temos os produtos ali atrás deles, expostos, né? Então, toda a linha de creatina, whey, vitamínicos, multivitamínicos, etc. Estão disponíveis na Profit. Whey que o Verdun adora, que é de leitininho, né? Leitininho. Leitinho. É o que você gosta de leitininho. Confere então aí no QR Code da Profit. Que eles são dos nossos a fuga. É isso aí, pessoal. Então, já sabem que estão com a gente desde o começo, né? A gente dá muito valor para os patrocinadores que começam com a gente. Porque te valorizam lá atrás. Acredita. E acredita, né? Que é importante. A gente sabe disso, né? Vocês sabem que os patrocinadores nos ajudam bastante. E isso está acontecendo pelos meus patrocinadores. Pelas pessoas que estão aqui nos assistindo também. E é isso. Profit é tudo nosso e nada deles. Entre os nossos. E quer falar um pouquinho também em quantos patrocinadores tu tem? Falando em patrocinadores, quantos tu tem? Eu tenho o patrocinador da Max Titânio, né? Que é a patrocinadora do Master, né? Que me apoia aí nos campeonatos. Sou muito grato a ele, a Mário, o pessoal da Max. Fui na competição agora e deram todo o suporte para a gente. Arno, Arno. Não, nas competições que eu fiz agora, mas todas as competições internacionais que a gente vai... É tudo assim, eles fazem toda a mão. Eles dão todo o suporte, né? De passagem, hospedagem, até de alimentação e transporte lá também. Chegam junto, então... Puta, irado isso aí, velho. É isso aí que é. Parceria nervosa. Sou muito grato a Max por todo esse apoio, né? Tem a Alphacor, que é minha manutenção de roupa. De roupa. De roupa, né? Tem a Barbosão, que é de manipulados. A Uper Labs, né? Puta, é um robô. Tu tá com mais que eu, como assim, peraí. Não, eu quero começar. Eu quero começar. Mais um seu, cobre todos os meus, né? Não, não. É bem assim, não. Mas começa a competir, é engraçado. Qual é o problema? Alguma competição saudável não tem problema. Eu não quero o seu, mas eu quero ter mais que você. Tudo bem, sem problema. Não, mas eu sou muito grato a todos eles, né? Todos eles me ajudam. Faz a diferença, né? Isso é importante, né? Esse apoio, né? Se hoje... Tu pensar só no teu treinamento, fazer tuas coisas direitinho. Exatamente. Tu tem que ter. Não tem como ter um apoio como esse, né? É um apoio que justamente chega assim, Eric. Tipo, a gente consegue explorar o nosso 100%. Isso é ótimo. Eles não permitem isso, né? Então eu sou muito grato, de verdade, a todos os patrocinadores, né? Que me ajudam a fazer. E tipo assim, nada melhor você ter um apoio pra você fazer o que você ama. Puta, é bom demais. É sensacional, né? É, Pedro, quer falar algum patrocinador? É, meu patrocinador também é a Max. Sim. Eu sou patrocinado como treinador, né? Aham, que irado. Eu fui da Max no início da empresa. Como competidor? Não, como professor na época. Professor. Treinador do Samuel Vieira e professor. Então a gente ministrava palestras pelas cidades do interior de São Paulo, que chamava Blitz Max Titânio. Fiquei um tempo lá com eles na época, depois saí, fui pra outras empresas e agora eu voltei com muito orgulho de fazer parte de uma empresa que realmente investe no bodybuilding. investe pesado. Demais, né? Porque, por exemplo, vai todo o time inteiro pra Las Vegas praticamente. Ano passado foram 50 pessoas da equipe da Suplay. 50 pessoas no Mr. Olympia. É bastante gente. É uma equipe completa. Imagina o curso. Você vê que é uma empresa que ela investe realmente no... Já que estamos falando em patrocínio, desculpa te interromper, eu quero saber se vocês estão confortáveis nas cadeiras. Demais. Demais, né? Você falou da cadeira, nem lembrei que estava sentado na cadeira agora. Nossa, isso aqui dá... Você não lembra. Estou na mesma posição o tempo inteiro e não precisei mudar. Falar um pouquinho da PCS, por exemplo, o podcast acontece com toda a transmissão que a gente streama, é tudo nossos computadores, monitores, o meu retorno, que eu adoro, né? Eu gosto do meu retorno, né? Que eu consigo ver o que está acontecendo, né? As cadeiras que a gente mudou. Foi engraçado porque as cadeiras anteriores eram boas também. Aguenta até 120 quilos. Mas a gente fez um teste com a cadeira e aguentou o Brunão. O Brunão sentou aqui. 140. 140. Mas daí o Luciano, que é o responsável que nos atende, falou, Verdun, vou te mandar um presentinho novo. Eu falei, como assim? Vou te mandar uma que aguenta 160, que são essas aqui. Que bom. Entendeu? Agora você não precisa ter mais isso mesmo. Agora você não tem para se preocupar com os caras. Quando ele falou que era 120 e eu sentou o Brunão, ele falou, opa. Mas aguentou. Passou no teste. Então eu queria falar disso aqui também, que é um designer 100% da PCS. Ela é feita no Brasil. E o mais importante que eu gosto de falar também dos produtos da PCS é que o suporte é nacional. Tu não tem que ficar ligando para outro lugar ou para os Estados Unidos. Claro que os produtos americanos são bons, óbvio, né? Mas até mandar, até voltar aqui no Brasil, ligou. Vai ter todo o suporte se tiver algum problema. Então, claro que a galera não consegue ver, mas nossos monitores, computadores, né? O Opzera e a Bela estão bem assessorados ou não dos nossos? Sim, sim. Inclusive, falando da cadeira aí, né? Legal mostrar o detalhe que é com o IMA aí, né? É isso que eu ia falar. O linkou-se é bem legal. Olha que legal isso aí. Ajustar a altura. A altura. Olha o Piduco. O Piduco é devota. Olha, é duro. É forte. É forte. Não vai escapar, assim. Não vai escapar. E sozinho, não. E teve o detalhe do começo também, né? Que além dela, ela tem uma opção, né? De você reclinar e você travar também e ficar na posição que fica. E a altura, regula a altura também. É muito legal. Essa da reclinagem, que nem do banco do carro, nunca tinha visto numa cadeira. De travar eu também nunca tinha visto. É, de reclinar. A deitada do amigo nosso, o Sarro, deitou assim. Nossa, foi muito engraçado que ele deitou. Ele falou que era uma posição para largar um... Entendeu? Olha só. Aí derrubou a internet. Derruba a internet. Cuidado. Ele deitou aí onde tu tá, ele deitou assim. Não, essa cadeira é foda. Para largar um aqui, um cinco contra um. Eu falei, puta, o cara... Tem coisa que não pode fazer. O Vitor, o Vitor, o Vitor, o Sarro. Mandei lá para o Luciano, ele se mijava rindo. Ele falou, pô, essa cadeira aqui, vou pegar o telefonezinho. Vou mandar uma para ele. Não, eu vou mandar uma para ele mesmo. Vai fazer uma propaganda. Só não vai fazer uma propaganda nessa hora, né, pô? Só queria agradecer a PCS que tá com a gente também, desde o começo, levando fé. E aí, eu vou mandar uma para ele. E aí, eu vou mandar uma para ele. E aí, eu vou mandar uma para ele. Obrigado.